Veja agora mais um absurdo, desta vez aqui na capital. Preste atenção no que aconteceu no início da noite de ontem. Três homens armados que estavam numa moto, ó. Pilotavam em alta velocidade, viu? É, e onde eles chegaram? No estádio João Hora, campo de treinamento do Sergipe. Só que eles não eram torcedores, não estavam apressados para torcer, para ver a equipe treinando, mas sim eram bandidos. Eles encontraram os portões abertos. Dentro do estádio, o trio fez o maior arrastão. Os assaltantes levaram celulares, computadores, relógio, carteira, dinheiro, tudo que tivesse pela frente. Tudo, tudo. 20 pessoas, pessoal, ó. 20 pessoas foram vítimas. Veja agora no Cidade. Estádio João Hora de Oliveira, o mundão do Siqueira Campo, a casa do Clube Esportivo Sergipe e da sua torcida também. Isso aqui sempre foi uma casa de portas abertas para que o torcedor viesse acompanhar, tietar os seus atletas. Enfim, uma abertura geral para os torcedores. Mas só que a diretoria não poderia jamais contar que elementos infiltrados de torcedores pudessem invadir isso aqui e assaltar jogadores e dirigentes. Isso aconteceu ontem, no início da noite. Jogadores da base, que aqui estão, perderam diversos pertences e também integrantes da diretoria. Está aqui um diretor que foi vítima dos assaltantes. Conta para a gente como foi a ação. É, esse fato lamentável aconteceu ontem por volta das 18h30. A gente estava no estacionamento, eu e o diretor financeiro, o Beto Hora. Quando a gente estava adentrando as instalações do Estádio Hora, fomos abordados por três meliantes armados. O governo? Pistolas, pistolas, gostaram das pistolas na gente. E levaram o celular, relógio, levaram bens materiais, né? Graças a Deus não houve nenhum dano físico, nem nos atletas, nem contra a gente. Mas que se viu de alerta, né? Que agora a gente tem que redobrar a nossa segurança e vamos filtrar. Como você viu, para entrar aqui no João Hora vai ser, vai ser, vai ser filtrado mesmo. Olha, vou dizer uma coisa para você. Cheguei aqui no João Hora, hoje o cidadão ali da portaria, todo portão tinha diversos cadeados, isso aqui hoje está mais difícil do que o Compecã. É o tipo da coisa, brasileiro só fecha a porta depois de roubado. É, infelizmente é um ditado que é verdade. Agora, eu quero botar na consciência do torcedor, isso aí é para a segurança, tanto do torcedor, quanto dos jogadores, dos funcionários, da imprensa, todo mundo. Infelizmente vivemos num mundo de violência, então a gente tem que viver trancado. E os bandidos vivem soltos. Até agora o acesso vai ser como aqui? O acesso vai ser exclusivo para a imprensa, sócio torcedor, credenciado e funcionários e diretoria. Aí pegou, infelizmente alguns tiveram que pagar. Agora me conta, quantas pessoas foram assaltadas, abordadas pelos ladrões? Na categoria de base foram assaltadas 18. 18 pessoas? Todos os atletas da categoria de base e eu e o diretor financeiro Beto Oro. Quer dizer que 20 pessoas? 20 pessoas. Não é um atleta profissional que está na hora? Não, não é nenhum atleta profissional. Só o pessoal da base? Só o da base. Levaram celular, computador? Celular, computadores, relógio, carteiras. Fizeram a feirinha? Fizeram a festa. Eles estavam de carro, vocês viram? Duas motos. Duas motos? Duas motos. E para levar todo esse material? Então eles estavam com saco bornal nas costas. Estavam com bornal. Exato. Lamentável, não? Triste, mas vida que segue. Graças a Deus, nossas vidas estão inteiras e bola para frente. Que o torcedor compreenda a situação do Clube Esportivo Sergipe. Sempre uma casa de portas abertas para os seus torcedores, que aqui das arquibancadas acompanham os treinamentos, fazem interação com os atletas, mas agora vai ser diferente. Por medida de segurança, só terão acesso sócios-torcedores com a carteirinha, dirigentes e a imprensa. Infelizmente, em nome da segurança de todos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do Clube Esportivo Sergipe, para o Cidade Alerta. Pois é, Douglas, mas infelizmente aconteceu. A gente que conhece o João Ora sabe que os portões sempre ficam abertos. Qualquer pessoa pode entrar. Qualquer torcedor, imprensa, o acesso era livre. Era. Até a noite de ontem. Como você realmente colocou aí na sua reportagem, juntamente com o diretor, o Gleidson, fecha os portões. Cadeados. É a insegurança, infelizmente, que assola não só a cidade, mas também o Estado inteiro. Toda hora a gente mostra aqui um caso novo. Sempre tem uma novidade. Já reparou? Sempre tem algo novo para mostrar quando se trata de criminalidade, de ação de bandidos, que estão ousados, não respeitam. Idosos, mais novos, estudantes, trabalhadores, jogadores de futebol, todos aí da categoria de base, assustados, com medo. Todo mundo planejando já ir para o 2017, um ano melhor para o time. E aí você recebe, no final de ano, um baque desse? Peraí! Todo mundo preso agora? Todo mundo preso dentro de casa, dentro do trabalho, no campo de treinamento? Por favor! Por favor! Além do cadeado, vai colocar também segurança privada, porque não está dando mais conta? Que é isso! Que cidade é essa que a gente está vivendo?